E não esqueçam que agora eu tenho um podcast pra falar sobre tudo Pô, o time nessa situação aí, falando de série, esse é o LeBron James E também, é claro, sobre a nossa NBA É só você pesquisar por Barzinho Podcast ou acessar pelos links na descrição Esquenta! Salve, salve, rapaziada! Beleza? Aqui é o Jota pra mais um vídeo do canal De volta com o nosso NBA 2K21 Nosso modo carreira aqui com o Shad Smoke Ou Shad, ou Shad, ou Smoke, ou CS, enfim Tô de volta para o nosso terceiro vídeo Eu não sei se vocês lembram No segundo vídeo tivemos uma lesão do nosso garoto aí No final da partida Vamos ver o que vai acontecer agora na história Porque foi uma lesão que tava dentro do script Tava dentro ali pra acontecer E eu quero ver o que vai rolar agora Tô curioso, vamos ver Olha aí o moleque vindo Mancando Tá sentindo Pro ponte Tá com roupa de civil, né? Não vai jogar Mão no joelho O joelho é o que ele sentiu, né? Foi o joelho que ele torceu É, ele não vai jogar, né? Claramente Olha a musiquinha, o atriz, tá ligado? Pra tocar o coração Tentando incentivar Errou Nossa senhora, velho Envolvente É difícil não querer tomar uma decisão de entrar, velho Vou querer ajudar Vou querer ajudar Vamos ver Nossa Nossa Esse time fez a pena Dez pontos em dois quartos É isso, Tio K? Dez pontos em dois quartos É brincadeira É brincadeira A musiquinha Falando ali sobre o segundo quarto, sobre o segundo tempo Com o treinador Já discutimos Já discutimos com o treinador No último round Foi desógio, né? Musica triste Ele olhando os companheiros Com o pé dos cabisbaixos É difícil, assim E olha aí, rapá Entrar no jogo Comprometer a saúde, né? Ou ficar... Vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar É minha escolha, treinador Fácil, assim Vamos, então Vamos Ah, mano Achei que ele é até um pouco mais recuperado, velho Como é que é jogo assim, mano? Ah, mano Não era pra eu ter entrado Eu fui levado pelo calor da emoção Pelo calor da partida Do bestiário ali Tocando a música Ah, mano Ele tá baleado, mano Ah, vamos para de novo Vamos embora Nossa, tá muito ruim Nossa senhora Bandejinha, já começamos Mano, tá muito ruim Tá muito ruim Ficou lento Parece que tem 60 de ovo aí de novo Peguei Boa, a defesa chegou bem Vambora, vambora, vambora Caraca, velho É ótimo o tapete Tá muito ilimitado, cara Mano, foi uma péssima ideia Pra ele, cara Me arrependi Eu não fui... Opa, opa Eu fui levado pela emoção, rapaziada Opa, baixa na massa Vai Vamos pra mais uma assistência Vamos Agora que eu tô aqui Não adianta eu lamentar Tem que correr atrás Seis pontinhos Tá bem esquisito, cara Olha isso Boa Boa A defesa chegou Vambora A falta do garoto Meu Deus Tijolou aí primeiro Boa Viu um segundo Vamos Cara Eu acho que não deve ter entrado, né Rapaziada Coloca nos comentários aí Vocês entraram na partida? Porque tá bem limitado, né Tava escrito lá, né Nossa, bem rápido Mas tava escrito que Se eu jogasse eu comprometeria No próximo jogo Mas olha que ele vai estar um pouco melhor, né Não tem como Tá nesse jeito Ó, ó Na infiltração Mais uma falta Mais uma falta Podendo baixar aí pra três pontinhos Caiu primeiro Vamos Tem que sonhar Caiu também o segundo Vamos Tem que sonhar sim Porque não Já tô aqui Lá vem Cabeça de garrafão Vai ser a defesa Três cojinhos só, time Cheguei, cheguei Calma Calma Ah, não Mas toma no mismatch, velho Pg marcando qual eu for Tá errado pra caralho Bom, rebote Bom, rebote, boa Ainda dá pra buscar Só a gente tem paciência aqui Vambora Acho que já tinha sido falta Time out Tá bom, vambora Três pontinhos só Tira, tira, tira Tira, tira, tira Tirei concentrado Porque eu não quero perder esse jogo Velho Passa Hawkins Calma Olha lá, olha lá Desmarcou Perímetro Chegou bem Boa, rebate a mil Vambora, vambora Acelerou Ele passa na frente Acelerar Moindra Belo passo Belo passo Pra mais uma assistência Vamos Um pontinho só, hein Chegamos no placar Marca só agora Tem que ser boa Nossa, eu tô nervoso, velho Tá bem diferente de ganhar Com essa lesão Não sei se eu tomei a decisão Correta de entrar na quadra Ah, o cara deu green, velho Como é que pode, cara? Eles podem ter a liderança Mas o que não tem é o momentum Então isso foi um grande Vambora O que foi a força da boa? Fique Vambora Pessoal Ah, pedrada de novo Bom rebote ofensivo É possível, cara 19 segundos Tô nervoso, cara A defesa foi bem agora A defesa foi muito bem A defesa foi muito bem Acelerou Vai Olha o passe lá Entrou Assistir a falta Para virar o jogo Ah, foi pro bom? Vambora Boa, garoto 28 a 26 Hum, tá sentindo, hein Tá sentindo o joelho Mal tá conseguindo andar Tá aqui Tentando liderar o time Tentando Vamos deixar o time na mão Ah, pute Back Fim de papo Mais uma vez Ele botou a mão no joelho Nossa Embaçado, rapaziada Tá embaçado Tá difícil Uma Boa Perdendo por 6, cara Voltei só no finalzinho Uh, uh, uh Ah, que pecado Meu Deus Ah, meu Deus Eu voltei perdendo por 6 E aí eu errei a calabora Completamente sozinho Provavelmente Provavelmente não Quando você é lesionado No NBA Você perde atrodutos, né Mas é só que você fica incapacitado Fisicamente Você perde de fato Atributos Atributos caem Então é isso que aconteceu aqui Com certeza Com o nosso garoto Não sei o quanto caiu Normalmente isso Varia da Extensão da lesão Do grau da lesão Rebote ofensivo Rebote ofensivo Pra lá do esporte Toma no joelho ali Tá quieto Mal tá conversando Mal tá falando Ah, sexta Simplesmente não acreditar Os caras Dez pontos No último Quarto A gente começou com 28 Se eu não tô enganado Incrível Um passo Um passo Olha o passo Pra bandete Chorou, caiu Nove pontinhos Dos puxados Três assistências Três rebotes Complicado Um jogo aqui Que vai entrar Pra história dele Que ele jogou Lesionado Eu não sei Se eu deveria ter jogado Lesionado Tô aqui na dúvida Até agora Mas também não podia Abandonar meus colegas de time Tavam precisando Tavam tomando a surra 22x10 O tempo vai passando Sem resposta Vou roubar Opa Pirulito Pirulito roubado Contra-ataque Tentando fazer A diferença Pra mais dois pontos Descendo a vantagem Pra cinco Convinte 1x1 Será que dá? Será que dá pra sonhar? Não pode tomar agora Opa Voltou quadro Vamos Mais um timeout A bola de treino agora Os caras vão ficar apavorados A bola de treino agora Eles vão ficar apavorados Vem a bola Aaaaaaah Isso foi bom Ah, mano Eles mal também Ah, sei lá, velho Foi esquisito agora Eles mal trabalharam a bola no ataque, velho E isso vai aumentar o seu lead a seis Vamos perder Eu não acredito que nós vamos perder Belo o rebote Lá na frente Chefe Olha a pedra Ai, acabou Acabou, rapaziada Fim de um sonho Quarenta e dois a trinta e seis Eu não sei se a gente ainda vai estar ainda Classificados para o Invisional, né Que é o tipo Ó, ó Quarenta e três a trinta e seis Vitória então dos visitantes Jogar com lesão não é uma decisão fácil Foi bem difícil Eu acho que me deixei levar Ó, é do dois bets Me deixei levar pela emoção ali da música que tava tocando no vestiário Todo mundo meio cabisbaixo, meio triste E eu acabei me deixando levar Coração mole Coração mole Demais Olha aí, ó Tá mancando muito, Chad Muito É, o foco é no jogo decisivo Entendido, entendido Valeu, Archie Júnior Reis É Bom, é isso aí Então eu acho que a gente não foi eliminado, né A gente vai ter um jogo decisivo ainda Será que a gente vai estar lesionado ainda, velho? Mano, se a gente estiver lesionado nesse jogo Nessa final aí Ou nesse Invisional, né Que é onde vai ter muitos olheiros Ah, e eu tomei a decisão que vai estragar minha carreira De entrar nesse jogo Que não valia nada Mas eu fui tomado pela emoção, cara Eu sou um coração fraco Vocês entraram nessa partida? O que vocês fariam? Coloca nos comentários aí Mano, os caras estavam todos tristes ali no vestiário Cabisbaixo Fizeram 10 pontos em 2 quartos Cara, eu não pude fazer Não pude evitar Não entrar Foi complicado, rapaziada Bom De qualquer forma Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Eu já vou ficando por aqui Não esqueçam de fazer aquela avaliação Sempre com o seu like Seu comentário Digam aí o que vocês estão achando Da história até agora A gente vai ter um jogo importantíssimo Aí no próximo vídeo Lá no Barclays Center Que é o ginásio do Brooklyn Ness Aquela quadra maravilhosa A gente vai jogar lá Vamos ver contra quem A gente vai jogar Vai ser um jogo decisivo aí E eu espero que a gente tenha Se recuperando um pouco mais Do que a gente teve hoje Porque hoje foi difícil Hoje foi arrastado Machucado Muito arrastado aí Para conseguir pontuar Chegamos muito perto de virar o placar Mas a gente não conseguiu Bom Não esqueçam também de dar aquela confida No barzinho Podcast, cara Lindo na descrição aí Um podcast sobre tudo, né Séries, filmes, músicas Enfim Tudo que você imaginava Da cultura pop aí E também sobre a NBA, né Você pode ouvir quando você estiver jogando Estiver lavando a louça Arramando a casa Quando você estiver dando aquela viajada Estiver, não sei Dentro do Uber Indo visitar seus pais A namorada Enfim É isso Eu vou ficando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Então, valeu Fui